Elas são de todos os tamanhos e estilos. Ao todo, são nove tatuagens espalhadas pelo corpo, cada qual com o seu significado. A primeira foi essa nas costas, feita há seis anos, quando Fernanda ainda morava no Japão, e a décima já começa a ganhar forma. A jovem conta que para manter os desenhos bonitos e não irritar a pele, seja aqui no Brasil ou no Japão, algumas recomendações tiveram que ser seguidas. Nos três primeiros dias eu costumo passar a pomada, sempre limpar certinho, colocar o plástico, e depois quando eu vou sair no sol, eu sempre passo o protetor. Nestes 15 anos de muito trabalho, Danilo já perdeu as contas de quantos desenhos já tatuou, mas para todos eles, sempre foram utilizados métodos de higienização, e as recomendações pós-tatuagem devem ser seguidas à risca. A questão mesmo é bastante água, água é o principal elemento para cuidar da tatuagem, para ter um resultado melhor futuro, e é isso, é pouca pomada, é bastante água e tem o cuidado com o plástico. Danilo explica ainda, que neste período de verão em que o sol aparece com mais intensidade, a exposição da tatuagem não é recomendada. Caso aconteça, não deve-se esquecer do filtro solar. No mínimo uns 10 dias, que é o tempo de cicatrização, sair as casquinhas, ficar com aquela pele mais clarinha, aí sim você pode passar um protetor solar, mas o mais ideal mesmo é 15 a 20 dias. A micropigmentação ainda é confundida com a tatuagem, mas essa técnica em estética explica que são atividades completamente diferentes. A tatuagem atinge a camada mais profunda da pele, chamada derme. Já a micropigmentação atinge a epiderme, que é a camada mais fina da pele. Ela é diferente da tatuagem, a tatuagem só é removida com laser. A micropigmentação, após um ano, você tem que fazer um retoque, porque ela vai soltando o pigmento. Ainda de acordo com a Elisandra, a única semelhança entre a tatuagem e a micropigmentação são os cuidados após a aplicação de ambas. É importantíssimo evitar o sol e aplicar o protetor solar e os primeiros dias também tem que aplicar uma pomada cicatrizante e evitar banhos quentes, evitar a piscina e principalmente o sol.